Bom dia Hoje é um treino de qualidade Eu tenho, nós temos, para quem for participar Acho que 4, 5 semanas Para a Taça Brasil de mountain bike E para o rachão faixa de Gaza da Paz Que vai acontecer mountain bike dia 19 de maio Faixa de Gaza dia 26 Como são poucas semanas Os meus próximos 3, 4 treinos A ideia é voltar para a qualidade Como se fosse fazer uma micro base O treino de hoje, 2 horas e meia, 3 horas A primeira hora e meia de treino Abaixo do limiar 1 Extremamente tranquilo Sozinho Completamente sozinho Para fazer treino tranquilo Que você precisa prestar atenção na qualidade do movimento Tem que ser sozinho Para não ser extremamente monótono Para não ser extremamente monótono Sendo abaixo do limiar 1 Que já é monótono A cada 10 minutos Eu mudo a faixa de RPM Comecei com 75, 80 Daí vai 80, 85, 85, 90, 90, 95 95, 100 Nesse treino eu não passo de 100 Começo a voltar Isso melhora a qualidade do movimento Melhora o padrão de solicitação neuromuscular Que é o que comanda o movimento E a cada faixa de RPM Você tem que mudar completamente A concentração Que você faz para fazer o movimento E tudo isso faz com que fique Relativamente mais divertido Como nesse treino Os dados que importam Para mim Frequência cardíaca E a cadência e o tempo Eu coloco uma tela no Garmin Só com essas informações Para não ficar influenciado Por velocidade, potência Só tem o que eu preciso Agora eu deveria estar fazendo 85, 90 30 minutos de treino Bora Ah, segunda parte do treino Pelotão Mas aí eu vou ficar 100% escondido Tentar economizar o máximo De energia possível Primeira parte do treino De qualidade feita 1h10 Vou mostrar para vocês Aqui é o ponto de encontro Pelotão vai sair daqui Mais ou menos Uns 5, 6 minutos Bom dia 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 Aqui É uma marina Que eu acho um dos lugares Mais bonitos de Miami Esse lugar é fantástico Uhul Máximo esse lugar Né cara É muito legal Muito legal Olha o dia Uou Uou Bom Fechei lá Aí o Pelotãozinho já está rolando Ainda bem que os caras estão bem tranquilos Nessa parte todo mundo conversando Daqui a pouco começa Bora 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 Música 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 Música